Hoje é sexta-feira, é isso Adi, olha aqui, sem cobertura de rede, sexta-feira é 30 hoje, 30 de setembro, peguemos o Nene, como é que peguemos esses peixes? Na rede, na minha rede, no rato tá, na malha é 6 e meia né, é, rede do Waldir, olha aí, pega tudo, e eu que peguei, limpei os peixes, carniei, limpei, não, a minha voz tá dando, tem mais um pedacinho ali, aqui tem mais, tem pão, se ela atender, ela não vai atender, se ela atender, o Jair foi, entrou no açude, só de cuequinha, mas porque eu liguei duas vezes só pra ver se, eu me deu raiva daí, Nene, o Jair entrou no açude, de cuequinha, como é que é a bundinha dele? Tá, firmezinha, a Delmira não larga dele, por causa dessa bundinha dele, tá louco, Jair, tu não é mais gurizinho, Jair, não é, tá com 45 anos, mas tá igual a um pé de 25, Tá louco, e essa aqui? É boa essa rede do Nene, é essa, Jair? É boa, é boa, é boa, é boa, que tal sair na gravação de tudo que eu disse?